Lá no barra onde eu moro Comprando dá, não compro nada na venda Mantimento que eu colho, não preciso pagar renda Falei pra minha mulher, na despesa me defenda Chegando alguém em casa, nem o fogo não acenda De manhã eu vou caçar, trago carne pra almoçar Tem que sobrar pra merenda Na roça eu pranto de tudo, que faz fartura pra mim Eu pranto batata doce, mandioca e amendoim Minha roça olha de longe, parece ser um jardim O milho fica escondido, lá no meio do capim Arroz que eu tenho plantado, é para engordar chupim Minha espingarda é um bodó, feita de pau de marfim Saio dando pelotada, de mortandade sem fim Dependuro no fumeiro, carne para o mês inteiro Minha vida é sempre assim De segunda até na quinta, não trabalho por bonito Na roça eu não paro muito, tenho medo dos mosquitos Sexta-feira cedo eu vou, no marco eu tiro a pau de milho Pra fazer sopa dourada, gírimo e margarita Depois eu janto bastante, limpo os dentes com palito Tomo um café amargoso, depois acendo o meu pito Sorto fumaça pro ar, com um cheiro esquisito A minha mulher censura, brigando ela desconjura Marido apaguei esse pito